Sabe aquele dia que você dá uma parada e olha, cara, que situação que eu estou, eu estou literalmente na fossa Você se olha e observa, sua sobrancelha, seu cabelo, seu rosto, tudo, tudo em você Mas a gente não pode ficar assim, tira um dia pra você e se cuide Nesse dia aí eu tava literalmente na fossa, o meu rosto estava acabado, minha sobrancelha estava acabada O meu cabelo então, nem se fala Então eu decidi fazer um do lixo ao luxo pra vocês e é isso, a gente não merece ficar nessa situação Quer ver como que eu me arrumei? Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho Olá, oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem Hoje o vídeo tá super legal porque eu trouxe um vídeo de do lixo ao luxo pra você sair da fossa, literalmente Sabe aqueles dias assim que você acorda a carnice e quer dar um renovado no seu visual? Hoje eu trouxe um vídeo assim porque hoje eu acordei acabada, gente Acordei acabada, mas eu fui lá, lavei meu cabelinho, fiz uma hidratação nele, fiz uma make Coloquei um look que eu me sinto agradável e gravei esse vídeo pra vocês Então eu espero que ajude vocês aí a saírem da fossa e dar mais motivação pra vocês aí, mulheres Então eu espero muito que vocês gostem E eu acho que vocês vão me perguntar aqui nos comentários Sim, gente, eu cortei o meu cabelinho Eu cortei ele bem curtinho, olha só O meu cabelo ele tava tipo, enorme Ele agora tá aqui assim, um pouco abaixo do ombro, mas cortei bastante Espero que vocês tenham gostado E quer saber mais, vai lá no meu Instagram que eu sempre mostro lá tudo que eu faço da minha vida Então me segue no meu Instagram e bora parar de blogular e bora pro vídeo Para começar eu peguei esse meu shampoo da Seda Boom Que é das blogueiras, né, porque eu sou muito blogueirinha E comecei molhando o meu cabelo e depois eu apliquei ele e esfreguei por toda a minha cabeça É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei no Mandela DJ J Luan Marques Depois eu vi com o condicionador e vim passando só nas pontas do cabelo Porque não se deve passar no toco do cabelo, meninas Então passe só nas pontinhas do seu cabelo E aí, gente, o que eu faço? Eu só dou uma massageadinha bem leve E depois dessa massageadinha bem leve Eu pego o meu pente e venho desembaraçando todo Então aí eu joguei todo o meu cabelo assim Dividindo um pro lado e o outro pro outro E vim desembaraçando assim rapidamente mesmo Mentira, isso é o poder da edição mesmo Depois eu vim com uma toalha Que o que eu faço com essa toalha? Eu tiro a quantidade de água do meu cabelo Pra mim poder fazer a hidratação, entre aspas Que é mais assim Não é bem uma fitagem Mas é como se fosse o creme pra pentear, sabe? É porque eu prefiro esses em pote Que eu acho que dá um resultado bem melhor do que os em potezinho pequeno Aí eu venho com isso aí Vou dividindo meio que em mechas E vou pegando de pouquinho em pouquinho E vou passando Depois eu venho com esse meu olhinho aí Que ele é um olhinho da Avon E pra que que eu uso ele? Pra mim abaixar e tirar o frizz do meu cabelo E ele é muito cheiroso, cara Vocês não fazem ideia E eu acabo finalizando meu cabelo com ele Agora vamos para a parte da maquiagem Pra começar a nossa maquiagem Eu peguei esse serum da Ruby Rose Que eu sempre começo ele aplicando na pele assim Suavemente Bem Mari Maria Eu venho com ele Pingo as gotinhas E venho espalhando bem suavezinho Depois eu já venho com o meu corretivo Esse meu corretivo ele é o da Natura Aquarela E eu venho aplicando ele nessa área dos olhos E depois venho espalhando com a esponjinha Agora eu venho com a base E a base que eu tô utilizando é essa da Avon Tree Que ela é muito boa Só que ela não é a prova d'água Então depois desse vídeo eu gravei um vídeo de playlist E ela derreteu toda Mas não importa Não é Não vem Não convenha o caso Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Depois eu venho com essa minha paletinha de contorno E venho pegando os pós mais claro E aplicando nessa esponjinha na área dos meus olhos E aqui na área do maxilar E depois eu venho com o tom mais escuro Com outra esponjinha E aplico na parte de fazer o contorno E isso é uma dica muito legal E depois é só você vir esfumando tudo E fica tudo jóia, tudo beleza É de Luan Marques Uns seguem o baile Nós comandamos o baile Agora eu vim com a minha paletinha de iluminadores da Louis Ance E com esses dois primeiros tons Que são os tons mais douradinhos Os que eu mais gosto Venho aplicando na área de aplicar o iluminador Que é nessa área dessa maçãzinha Onde tem esse ossinho do nosso rosto Eu aplico bastante Porque eu gosto de uma coisa bem iluminadora Depois eu venho com essa minha paleta gigante Que ela tem blushes Então eu pego esses dois tons Dou uma sacudidinha E vou aplicando na área da maçã do rosto Junto com o nariz Pra dar algo mais coradinho E bem mais tumblessinho Bom gente, pele finalizada Agora vamos para os olhos O que eu fiz nos olhos Primeiro eu peguei uma sombrinha marrom Com esse pincelzinho aí Que ele é bem delicadinho E vim marcando o meu côncavo com ele Fiz o formato do meu olho E marquei ele E depois vim com uma sombra laranja Solta o beat, DJ Pat E aí Agora eu vim com essa sombrinha laranja E vim depositando ela nesse cantinho aí Pra ficar algo diferente Depois eu peguei uma sombrinha meio dourada Com prateado Meio cobre assim E vim aplicando nesse início do meu olho Era pra ser um glitter Só que eu não achei o meu glitter Então foi essa sombrinha aí mesmo E eu gostei Agora eu fui passar um delineado em gel Só que eu não gosto desse delineador Então eu fui testar a segunda vez Pra ver se eu gostava Mas eu não gostei Então eu comecei E não gostei do resultado O que eu fiz? Fui lá e peguei o meu líquido mesmo Que eu sou mais acostumada com o meu líquido E fica incrível Depois vim com o meu rímel Esse aí vocês sabem que eu amo Que é o Avon Big Wind Streaming Ele é muito bom Muito bom Realmente muito bom Eu iria utilizar cílio Só que acabou que nem precisou Porque meu cílio já ficou bem grande com ele Então usei esse aí Agora como eu não queria abusar no batom Eu peguei esse meu batomzinho vermelho E vim fazendo aquele efeito das coreanas Sabe? Deixar os lábios bem vermelhinhos por dentro E por fora só uma coradinha Obrigada aí, Rafael Pronto, gente Esse aí foi o look que eu escolhi Foi só um blusão mesmo De friozão E eu gostei Agora fiquem aí com o resultado Bem maravilhoso Saindo da fossa, né, amores? Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mega beijos Tchau Fala aí, novinha Oi, novinha